Olha, eu li essa carta toda e me chama muita atenção, antes de falar um pouco da carta do Edinho Pote, o que acontece é o seguinte, tem me preocupado demais agora essa informação que muitos jornalistas têm colocado aí a público sobre a 777 Partners, está interessada aí de repente na SAF do Cruzeiro, no momento em que o Ronaldo... Que é a parceira que está investindo no Vasco, que está fazendo negócio com o Vasco. E aí também chegaram a falar também sobre o investidor também, né, do Botafogo também, tinha passado também, observado esse tipo de coisa. Me preocupa demais que o Ronaldo já está trabalhando no Cruzeiro, né, há um tempo atrás a gente tem que lembrar também que no início da crise do Cruzeiro, um conselheiro, né, que odeia quando eu falo o nome dele aqui, ele falou que foi em rádio, foi em TV, o pessoal deu voz para ele, ele falou que tinha um shake aí, que ele ia atrás desse shake e tal e etc. A pior crise do Cruzeiro, quem gerencia essa crise é o próprio conselho do Cruzeiro. E eu não estou falando do Edinho, não estou falando do Edinho. Estou falando que é muito suspeito isso acontecer agora dessas informações. Também não estou criticando os jornalistas. Eu quero saber de onde está vindo essa informação, qual que é a fonte dessa informação. Está vindo do conselho do Cruzeiro? Porque documentos que eram sigilosos, né, para esse momento de negociação de SAF, vieram a público a partir do momento que o conselho do Cruzeiro teve acesso a isso tudo. Então vamos colocar um ponto administrativo nessa questão aqui. Você olha os investidores de cada clube que já adquiriram SAF agora no momento e está pagando multa recisória de não sei quantos milhões para trazer tal jogador, né, está colocando dinheiro, 100 milhões e não sei o que, e tem time sendo eliminado, aí não está conseguindo colocar um time competitivo em campo. Repito, o Cruzeiro não está sendo negociado por 50 milhões. Cifras, apenas cifras, não representam o valor dessa sociedade. Não representa isso. A marca Ronaldo e a marca Cruzeiro podem alçar voos muito maiores administrativamente e economicamente falando. Você não pode se prender apenas àquela questão assim, vai colocar 400, vai colocar 500, vai colocar 600. O cara ainda nem é ainda oficialmente o proprietário da SAF, não assinou ainda o documento. Depois que ele assinar o documento, meu amigo, aí sim você pode ver o Ronaldo negociando com investidores, com o fundo de investimento do Cruzeiro funcionando. Por enquanto, é muita polêmica que, na minha opinião, eu acho que é o próprio Conselho do Cruzeiro que está gerenciando isso de maneira muito errada. O nefasto Conselho do Cruzeiro. Mas, acima de tudo, eu quero falar uma coisa para vocês. Tem gente boa aí também, mas infelizmente eles são minorias.